E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Raíssa Barbosa e Mirella conversaram no começo da tarde de hoje, sobre a briga que a modelo teve com Thaís Reis na tarde de ontem. Depois de recapitular toda a situação junto com a funkeira, Raíssa afirmou que voltou em Thaís na roça por falta de opção. Eu voltei na Thaís porque a gente tinha brigado mais cedo, não tinha como não votar nela, afirmou. Mirella aproveitou para contar a modelo sobre uma conversa que presenciou na cozinha. Sabe a treta que vocês tiveram dos ovos? O dia que vocês foram dormir e eu fiquei aqui fazendo panqueca? Ficou ela, o Mariana e a Jaque, falando desses negócios de ovo aqui na minha frente, um dia antes dessas brigas. Durante a formação da décima roça de a fazenda em 2020, Raíssa decidiu votar em Thaís, alegando que a P.O.A. teve uma atitude egoísta na longa discussão por ovos. E aí galera, comenta aí o que você achou da conversa de Raíssa e Mirella. Aproveitando para falar quem vocês acham que vai ganhar a prova do fazendeiro também, comenta aí, se inscreva no canal e deixe seu like. E valeu e até o próximo vídeo. E valeu e até o próximo vídeo.